Após aquele jogo belíssimo de ontem, a decisão da Copa do Mundo e que a gente não está agora campeã, hoje a gente amanhece com uma notícia terrível. O ministro Gilmar Mendes, de volta à cena, o ministro Gilmar Mendes agora decidiu colocar o Bolsa Família fora do teto. Uma decisão que tem que ser do Legislativo. Essa decisão do ministro fere de morte o Senado Federal, o Congresso Nacional. E eu estou defendendo, e vamos defender isso agora, que todos nós, senadores, possamos estar em Brasília. Estou em Manaus, estou indo daqui a pouco, para que tomemos uma decisão. Isso não pode mais, isso é o fim da picada. Agora é o Moraes mandando o Executivo e o Gilmar mandando o Legislativo. Daqui a pouco é a conclusão que você vai chegar, de que os políticos não são necessários. E são. O Congresso Nacional é extremamente necessário. E o Senado é a única instituição que pode tomar alguma medida. E para a doença grave, só remédio amargo. Então a gente, eu estou pedindo para os meus colegas, que todos nós possamos ir a Brasília e tomar uma decisão. Essa decisão, repito, disse a pouco, fere de morte o Congresso Nacional. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que mostrar por que somos congressistas. Por que você, povo, nos colocou aqui. Temos que defendê-lo. Ok. Tarde, né? Acordou tarde. Maílson da Nóbrega chama a decisão de Gilmar de barbaridade. STF autoriza Lula a furar teto de gasto para dar auxílio de R$ 600. Roda aí o vídeo. Eu não sou juísta, mas essa decisão é surpreendente. Porque o teto de gasto é uma medida constitucional. É o limite estabelecido por maioria de 60% dos parlamentares. O orçamento é uma prerrogativa do Congresso. Você não pode aprovar, e é assim no mundo civilizado, despesa sem autorização legislativa. E o que o ministro fez foi exatamente, com todo respeito, desprezar tudo isso. Sob um argumento, pode até ser procedente o argumento, mas não se enquadra nas regras do processo orçamentário mundial. Que é o seguinte, é porque é o mínimo essencial. Então esse mínimo essencial não tem que obedecer nenhuma regra fiscal, com todo respeito pelo ministro de Madeira. Isso é uma barbaridade, não é? Se for assim, não tem mais regra. Basta você rotular um gasto como sendo imprescindível, como sendo essencial. E isso não obedece a nenhuma regra orçamentária. Cujui, seu comentário. O tarro do senador, para comentar, trouxeram um senador aí, um ilustre desconhecido. Que votou contra a PEC. Quem é Plínio Valério na fila do pão? Quem é Plínio Valério na fila do pão? Mas quem é Plínio Valério na fila do pão? O Amazonense não tem valor. Ele votou contra o povo. O Amazonense não tem valor. É um dos 16 que votou no Senado contra o povo brasileiro. Ele, Marco Rogério. Entendeu? É um dos 16. O Senado votou 64 a 14. Foi 64 a 16. Foi uma lavada no Senado Federal. O Senado aprovou. O que está acontecendo na Câmara hoje é o Lira vendendo dificuldade, criando dificuldade para vender facilidade. Exatamente isso. O Maílson da Nóbrega, minha gente, pelo amor de Deus, o Maílson da Nóbrega é o ministro da hiperinflação. Primeiro que já é ruim de economia. E chamam ele para dar pitaco em questão jurídica. Não tinha ninguém melhor para chamar, não? Pelo amor de Deus. E outra coisa, no que diz respeito ao financeiro, que é o chamado a reserva, na reserva do possível, que se chama no mundo jurídico, a reserva do possível não se mantém sobre o mínimo existencial. É só ler o voto do ministro de uma mente. Zé Porreta. Ok. Zezinho. Gostei da fala do senador. É equilibrada. Tem que ir para Brasília. Tem que chamar os pares. Porque daqui a um dia é interferência no poder. O parlamento... Espera aí. Não tem que... Isso aí é uma discussão do parlamento. Tem que mudar a Constituição, então, Zezinho. Todas as duas falas... Cujui, você está pegando... Você está dizendo que o judiciário... Não, esquece o Maílson. Mesmo de uma coisa, o judiciário, então, ele não tem por que julgar essa questão. Tem que mudar a Constituição. Depois, por exemplo, se caso o Congresso, na terça-feira, votasse contra, aí ele poderia... Onde é que tem escrito isso? Ah, então tá bom. É porque ele favorece. Mas quando vocês insultaram o Supremo, disseram que chamou de acovardado, que barrou, você foi o primeiro em parrua. É primeiro dizer... O primeiro a criticar o Supremo... O STF acovardado foi uma fala ilegalmente pegada pelo Moro e legalmente divulgada. Ela não foi dita em público, foi dita em caráter privado. Pode deixar claro isso aí. Mas Lula chamou o Supremo acovardado. A acovardado chamou, mas nunca chamou o Mir de canalha, como esse canalha que tá aí na presidência chamou. Não, eu sei... A covarde de canalha tá tudo igual. Não, mas peraí, eu não vou entrar nesse debate, não. O meu debate eu vou concluir, Adivaldo. Você que já estourei o meu tempo. O que eu quero dizer é o seguinte. As duas falas são plausíveis, são falas bem fundamentadas e deixou claro. Ou o Congresso, o Senado, faz o dever dele ou ele vai ser quem vai mandar no Senado e na Câmara se chama-se STF. Já deu o tom aí o seu partido. Ok. Moisés. Pessoal, como vocês viram, o Cujui já deixou claro que o STF está mega alinhado com o Executivo. Isso é ruim pra democracia. Os poderes são independentes. Mas o Cujui já deixou aqui, inclusive o Buiu falou aqui, na fala dele inicial, eu tô muito feliz porque o Executivo está alinhado com o Legislativo, o Gilmar Mendes. Moisés, a única coisa que eu fiz foi ler o voto do Gilmar Mendes. Não, não, foi o Buiu que falou que estava Executivo e o STF mega alinhados. Pessoal, isso é ruim pra democracia. O Executivo tem que ter independência, o STF tem que ter independência dele, mas olha só, tá com medo de dar no prato do Lula. O STF já prova tudo. O Lula não perdeu nem. Nem ganhou ainda direito e já tá ganhando todas do STF. Então isso é perigoso. O Zezinho não tá aqui fazendo esforço danado avisando gente, essa PEC da gastança. Quem votou conta tá de parabéns. Eles querem 200 bilhões. Você é contra, então, o auxílio pro povo. Só os 60 bilhões para o povo nesse estado. Você é contra o povo receber 600 reais agora. Não, vai receber 60 bi. 60 bi. Não é 200 bi. Olha que o Cujui quer dinheiro pra gastar, pessoal. Sem saber de onde vem. Não é isso, não. O Brasil tem que ter limite, tem que ter ordenança nos gastos. Não é dinheiro pra estar comprando deputados e gastando dinheiro doidado, não. Porque o Brasil não aguenta. O Zezinho tem a mesa daqui todo o tempo. Nós não vamos aguentar essas gastanças. Aguentamos quatro anos de Bolsonaro, a gente aguenta, rapaz. Qualquer coisa. Buio. Pelo amor de Deus. Fico imaginando como é que fica a cabeça da pessoa aí. Mas escuta as falas, Buio. Você faz só lorota, vai nas falas. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou pela minha cabeça. Eu não vou pela cabeça deles. Os poderes são harmônicos, está na Constituição, porém independentes. Dançando final de semana, churrasco. Oxalá que todos... Independência, é? Todos os três se unam em prol da questão maior que é o povo. Agora eu vejo, acho, com estranheza muito grande aqui, os caras quererem falar contra o auxílio de 600 reais. Não, mentira. Nós não falamos contra o auxílio, não. É 60 bi para o auxílio. Eu estou falando de 200 bi. 60 bi para 200 bi tem diferença, Buio. Só se você não está falando contra o auxílio, você está falando contra a universidade, você está falando contra a farmácia popular, você está falando contra a minha casa, minha vida, e contra tudo que agrega para o povo. Isso aí não chega a 80 bi. Não chega. É dinheiro para gastança, pessoal. Não se iluda, não se iluda. Mas, Moisés, a gastança acima do teto no governo Bolsonaro foi 795 bilhões. Para a pandemia. Buio, conclua. Corta o microfone do Moisés, por gentileza. Corta o microfone do Moisés aí, por favor. Buio, conclua, por favor. Então, aí o cara vem falar que o STF não pode entrar. Eu sugiro para que você leia a Força Normativa da Constituição, escrita com o alemão Conrad S e traduzida pelo direito brasileiro por Gilmar Mendes. E nada mais. Ele está usando a Força Normativa da Constituição. Esse pessoal está ali para proteger o nosso povo. Esse pessoal está aí para poder levar segurança alimentar, segurança saúde, segurança na educação para o nosso povo. O problema, o Zezinho, sabe, parece aquele garrote, né, que a gente faz estilingue. Ele estica e volta, ele estica e volta. Sabe por quê? Porque ele, agora mesmo, estava falando que o Lira ia botar um cabreço no Lula. Que o Lira ia, não sei o quê, negociar o orçamento. Foi ou não foi, Devaldo? Foi. E agora ele está defendendo. Ele quer que o Lira continue dando mata-leão no Lula. E o Gilmar Mendes foi lá, raspou o cara, apitou. Deu um nocaute no Lira. O que que custa? Se o Lira vai aprovar amanhã aquilo que querem, não muda nada, o que o Gilmar Mendes já disse que é legal. Não muda nada. Só tirou o direito do Lira negociar, né? Agora eu começo a pensar que Lira já não vai mais ser presidente da Câmara lá. Tchau. 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 Tchau.